Um levantamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão em 2023 mostra que cerca de 2,7 milhões de descendentes e japoneses vivem no Brasil e Goiás é um dos estados que concentra a maior parte do povo asiático. A imigração começou no século XX com a chegada dos navios que paravam no Porto de Santos, litoral de São Paulo. A partir da década de 30, as famílias nipônicas chegaram a Goiás e por isso, hoje vamos te contar um pouco das heranças que os japoneses trouxeram para as terras do Piqui. E para concentrar toda essa cultura milenar, a Associação Nipo Brasileira de Goiás abriu as portas do Clube Caicã e lá boa parte dos japoneses e descendentes mantém as tradições. São mais de 65 anos já que instalado aqui nessa região aqui do Itatiaia, começou muito pequenininho, era só um descampado aqui, só tinha um campo de futebol e aquelas primeiras pessoas que foram os pioneiros aqui começaram a se reunir fazendo alguns jantares, alguns eventos para poder começar a construir nosso salão social e aí depois, dentro de 65 anos, foram acontecendo algumas melhorias, algumas situações aqui que dão mais conforto para todos nós. Os eventos que a gente faz de maior porte, igual ao Bom Doura, é para manter todas essas atividades. Vocês vão conhecer um pouquinho do Taiko, que é uma das atividades que nós mantemos aqui, que tem um custo muito alto também. Nós temos o Kendo, temos tênis, temos futebol, temos o Gateball agora, que inclusive foi campeão mundial à equipe de Goiânia. A Beatriz Toyama Watanabe é sensei de Taiko, que é um tambor japonês usado no período da guerra para avisar sobre a chegada de povos inimigos e também ajustar os passos dos guerrilhos. Hoje, o toque do Taiko virou uma expressão artística. A nossa equipe está aqui na sala do Taiko. Vou explicar tudo para vocês o que é o Taiko. E vamos aprender também, gente, um pouquinho sobre esses instrumentos, sobre os tambores, entender um pouco da história do Taiko, com quem realmente sabe de tudo isso, que é a Bia, que inclusive fiquei sabendo que ela vai me ensinar a tocar hoje. Será que eu vou aprender? Acho que sim, hein? Vamos tentar. Bia, obrigado por conversar com a nossa equipe. Eu queria primeiro que você contasse um pouquinho para os nossos telespectadores sobre a história do Taiko. Taiko, como que surgiu isso? Qual que é a importância, a relevância disso para a cultura japonesa? Bom, o Taiko, ele é um instrumento muito antigo, utilizado nas guerras, naquele período bem que tinha guerras ainda. É uma forma de comunicação entre as pessoas que ficavam nas torres dos castelos, que tinham aquela visibilidade, conseguiam ter um maior alcance de visão, para ver se o oponente estava chegando, se não estava, quantas pessoas estavam vindo, quantas, a tropa, o tamanho da tropa. E aí, as pessoas que estavam em cima das torres, pelo Taiko, pelo som alto que ele tem, eles conseguiam, através de determinados ritmos, comandar, falar, olha, está chegando, não, está longe, está tranquilo, pode ficar de boa, ou se não, hora de avançar, hora de atacar. E aí eles comandavam o tempo da marcha, o tempo para eles conseguirem chegar até onde eles tinham que chegar. Só que aí, com o passar do tempo, graças a Deus, acabaram as guerras, então o Taiko ficou um tempo em desuso e depois o pessoal começou a utilizar ele como uma forma de expressão artística. Então, ele passou a ser utilizado como uma apresentação e não mais para essa forma de comunicação. E a gente, descendente de japonês, teve esse privilégio de ter ele aqui no Brasil e de conseguir manter essa tradição aqui no nosso país. Ao comando da Sensei Bia, os alunos batem nos tambores, todos juntos, uma verdadeira harmonia. Cada vez mais rápido, um som que pulsa no coração e no corpo. Para a gente, o Taiko é algo que a gente fala que a gente toca com a alma e com o coração. A gente toca sempre mesmo com o coração, a gente dá a vida para isso aqui mesmo. A gente sabe que quando a gente toca com muita vontade e com muito prazer, acima de tudo, as pessoas que estão assistindo sentem. As pessoas que estão assistindo, elas vibram junto com a gente, elas se emocionam junto com a gente. Essa turma tem um ano de treino. A intenção é que eles evoluam, cheguem ao grupo principal. Mas, para isso acontecer, são necessários uns cinco anos de aprendizado. E eu vou falar para vocês, tem que ter uma desenvoltura que essa criançada tem. Garganta, força no braço. Como é que é o seu nome? Augusto. Augusto. Estava vendo ali, Augusto, ali, olha, tem uma alta definição aqui no braço dele aqui, ó, tocando, tananã, tananã, tananã. Falei, rapaz, você gosta? Uhum. Com quantos anos você aprendeu a tocar o Taiko? É, se não me engano, eu fiz, eu fiz com cinco anos. Cinco anos. Você está com quantos anos? Seis. Seis anos. Está vendo, né? Um ano só. Seu nome? Kazuki. Kazuki. Kazuki, e aí, o que você gosta aqui do Taiko? Por que você começou a tocar? Comecei a tocar porque eu gostei muito, né? E também minha irmã tocava antes, eu sempre quis, né? Barissa, há quanto tempo você toca? Eu estava vendo ali que você é muito séria, muito concentrada. E de repente ela dá uns gritos assim, canta, né? Fala em japonês. Por que você gosta tanto? E por quanto tempo você está tocando o Taiko? Faz um ano que eu toco, um ano e meio. E eu gosto do Taiko por causa do som e das músicas. Eu acho muito legal. Então, tá certo. Passar para o próximo aqui, o maior da turma. Vem cá, o maior da turma. Como é que é o seu nome? Henrique. Henrique. Estava vendo que você também ali tem o braço, um pulso firme para segurar e tá, e toca. Como é que é? Você gosta tanto do Taiko assim? Sim. Tem um ano, tem mais... Tem quanto tempo você toca? Um ano. E aí, por que você começou no Taiko? Eu gostei do som, assim... E como é que você se sente quando você está ali tocando, cantando? Muito bem. Eu gosto muito. Me conta, você gosta dessa cultura do Taiko? Sim, muito. E quem te apresentou? Foi família? Foi a Sansei? A mãe. A gente vinha no Kaikam há muito tempo já, só que só de noite quando tinha evento. Aí apareceu um negócio para fazer Taiko e... E por falar em aprender, que tal eu ver se tem um talento que essa turma tem? Vamos para as orientações e a primeira tentativa. Para começar, a gente começa com a posição básica, né? A gente abre um pouquinho as pernas para não ficar muito em pé, né? Então a gente abre um pouquinho as pernas. E aí a gente estica o braço e a pontinha do bati, ele tem que estar no meio do couro. Então você pode chegar um pouquinho para trás. Isso. Então, ó, a pontinha do bati, né? No meio do couro. Para segurar, a gente dá um espaço mais ou menos de dois a três dedos aqui. Acho que o seu está tranquilo. Bem simples. Só faz o movimento com o punho. Posso bater já? Pode. Ai, meu Deus. E aí a minha dúvida, é leve ou é forte? Depende da batida. Tem batida que a gente faz mais forte, tem batida que a gente faz mais leve. Para começar, vamos suave mesmo, tranquilo. Só para você ir pegando o jeito. Isso. Aí esse é o básico. Aí a gente tem o básico da batida baixa e a gente tem o básico da batida alta. Então às vezes a gente bate e estica o braço. Isso aí, bate e estica. Bate e estica. Agora é hora de juntar todas as batidas. Será que vai? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vai ser bom, né? É, foi bom. Muito obrigada. Ela está sendo boazinha aqui. É, literalmente, eu vou precisar de mais aulas para acompanhar essa garotada. No esporte, os japoneses também são referência. Nos últimos dias, o time goiano de gateball conquistou o mundial lá no Japão. Nós estamos agora, gente, aqui no campo de gateball. Correto, Nisei? E quem vai explicar para a gente como é que funciona esse esporte, que é japonês, de origem japonesa, é o Nisei Akira. 83 anos, inclusive, está falando para ele ali para ele me passar a receita, viu? Para estar assim, firme desse jeito, forte, consciente e olha, sabe de tudo, viu? Nisei, obrigado por atender a nossa equipe. Conta para nós, como é que funciona a pontuação aqui desse esporte? É o seguinte, nós vemos aqui no campo, tem esse gate, que no inglês seria o portão, né? Tem que passar um portão, um gate, segundo gate, terceiro gate e no meio do campo tem o pino. Cada vez que você passar nesse gate, é um ponto. Então, como são três, dá três pontos. E se você conseguir passar por todos os gates, aí você acertar o pino, são dois pontos. Então, cada pessoa pode fazer cinco pontos. E como são cinco jogadores, né, oficial, no jogo oficial, são cinco, então, seria 25 pontos. Um time consegue fazer, no máximo, 25. É o que tem que fazer, se você conseguir. Mas só que os adversários, né, sempre estão jogando a gente para fora, não deixando passar. Todas as atividades desenvolvidas no Kaikan são feitas por voluntários. A Mitiko Watanabe é uma das responsáveis pela dança. É um grande prazer para nós, principalmente, para poder cultivar, né, esse espírito, cultura japonesa, que as criancinhas menores estão aceitando, né, de participar, treinar incansavelmente. Então, isso é motivo de muita alegria para nós. Principalmente, né, essa juventude, mesmo não descendente, mas elas gostam de cultura japonesa. Então, é assim, é muito gratificante para todos nós. Eu acho muito interessante todos os tipos de apresentações artísticas que tem aqui no Boa Odori. Principalmente o Odori. E fazer parte do grupo de Odori é muito importante para mim. As gerações das famílias japonesas estão espalhadas por todos os cantos. Nós chegamos em outro ponto aqui de Goiânia para conhecer a família Taya. O edifício recebe o nome Ichotaya, que é uma homenagem para o pai do Sr. Sussumo. Antes de ter o prédio, era a casa da família Taya. Durante 25 anos, o casal, Elsa e Sussumo, criaram seus quatro filhos. Os meninos nasceram aqui. E aí depois, quando construiu, então, o residencial, em homenagem à família, recebeu, então, o nome de Ichotaya. E agora nós vamos conhecer todo mundo. Vem comigo! Da segunda geração dos imigrantes japoneses, o médico Sussumo Taya é Nissei. E com a Elsa Taya, formaram uma nova família. Como naquela época, todos os imigrantes fugindo do Japão, todos destruídos pela guerra, numa crise econômica severa, passando dificuldades econômicas, passando fome, inclusive. Então, eles vieram atraídos por um Brasil que tinha terra abundante, com a cultura de primeira linha. Então, todos esses imigrantes japoneses chegaram no Porto de Santos. E aí, eles foram se interiorizando. Então, meus pais, os pais da Elsa, chegaram em Santos, no Porto de Santos. Depois, ficaram em São Paulo um tempo. Depois, mudaram para Minas. E depois, para Goiás. E chegando em Goiás, tanto meu pai, como todos os irmãos e os outros japoneses, eles preferiram fixar uma colônia em Nerópolis. Tanto que nos anos 60, 50, 60, Nerópolis tinha a maior colônia de japoneses que em Goiás. E, dona Elsa, conta para a gente. Vocês conseguiram ter essa manutenção da tradição, da cultura japonesa. O que vocês pensaram quando vocês constituíram a família, vocês dois, em levar isso e também transmitir isso para os seus filhos? É, porque nós conhecemos de criança e sempre frequentamos o Kaikon. Então, aconteceu tudo lá. Tivemos nossos filhos frequentando desde criancinha e até casaram. Foi assim. E assim, o que vocês mais preservam dentro da cultura japonesa? A questão da culinária, da educação, dos costumes, por exemplo, além das festividades, vocês têm tradições dentro da própria família que vocês costumam passar isso de geração em geração? Sim, eu acho que mais é a cultura, né? A gente não deixa de apreciar a nossa cultura. Agora eu estou com a geração Sansei. Ó, acertei. Aqui ao meu lado o Bruno, Daniela e Rafael e tem o Sérgio. O Sérgio está em Brasília, por isso não vai gravar conosco. Mas aí eu quero saber de vocês, com todo respeito, meninos e menina, Dani, como que foi essa criação para vocês aqui em Goiânia com a cultura japonesa? Bruno, que é o mais velho, por gentileza. Sim, a gente procura manter alguns princípios da cultura japonesa, que principalmente da hierarquia, do respeito aos mais velhos, de seguir as tradições de comidas, danças. Então, isso está muito presente no nosso dia a dia ainda, principalmente nas festas do nosso clube, do Caicã, que a gente está sempre presente nessa parte cultural, esportiva. A gente sempre viveu em harmonia, graças a Deus, porque a gente sempre teve os meus pais, os meus avós como guia, ensinando a respeitar. Então, assim, foi sempre muito harmonioso, graças a Deus. Eu acho que a gente pôde filtrar bem tudo que o Brasil pôde nos oferecer de bom, que é essa parte mais extrovertida, mais alegre, mais despojada. E a gente não abandonou essa parte que nossos avós também, meus pais, passaram para a gente, né? O que é a parte de respeito, de manter a cultura, de caráter, né? De respeitar os valores que a gente trouxe do Japão. E agora, a nova geração, que anima toda a família, os bisnetos, Yonsei. Agora eu estou com a geração Yonsei. É isso mesmo, são os netos, são os oito, aqui nós temos sete. Vou conversar com eles para saber o que eles mais gostam da cultura japonesa. Vou começar pelo mais velho, Eduardo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Dudu, me conta, o que você mais gosta da cultura japonesa? Alguma luta, algum tipo de dança, tem o taiko? Tudo, tipo, do bondore, as músicas, os festivais, as comidas também, eu adoro muito. Você é o mais novo da turma aqui, né? Quantos anos o senhor tem? Seis. Como é que é o nome do senhor? Enzo. Enzo, tá vendo, né? Senhora Enzo, o que você mais gosta quando você vem para a casa do vovô? Brincar. Brincar. Me conta, o que você mais gosta quando a família está reunida assim? Além de brincar. Conversar. Ah, é? E quem mais você conversa? Com os primos. É? E com a avó? Também. O que você mais gosta aí da cultura japonesa? Ah, comida. Comida? Desenho, filme, essas coisas você gosta? Ou você não costuma assistir? Não, não. Como é que é o seu nome? Malu. Papai e a mamãe é? Daniela e eu, Fê. E aí, o que você mais gosta quando você está com a família? O que você faz, assim, além de brincar, tá? Não vem me falar que você gosta de brincar, não, que eu também gosto de brincar. Tem algum jogo, alguma coisa que vocês fazem, assim, que você fala assim, nossa, isso aqui é muito legal. Alguma coisa que você faz com o vovô, com a vovó? Cri, 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 cri. Vocês estão muito tímidos, gente. Antes de começar essa gravação, não estava o pessoal assim, estava, gente? Não estava, estava todo mundo aqui pulando, brincando. Mas é isso, gente. A geração, então, que está sendo criada pela família aqui. A gente vai acompanhando, então, um pouco mais da cultura japonesa, como que ela vai se desenvolvendo conforme o tempo e através dessa criançada. Dá tchau lá. A gente vai acompanhando, então, um pouco mais da cultura japonesa.